É, eu sei, você já conhece a Alphimisa, mas você sabia que agora você pode ter auxílio no crescimento do seu canal pagando via boleto bancário, sem precisar ter o cartão de crédito, link na descrição. E aí galera, beleza? Tem tantos tutores na área trazendo mais vídeos pra vocês. Galera, hoje eu quero trazer pra vocês aqui do canal um vídeo muito interessante pra você que quer ter o teclado do iPhone, mas não quer deixar de ter os recursos do teclado do Google. Apple, existe um truque escondido dentro do Gboard que transforma ele em um teclado igual, parecido, idêntico ao que vem de fábrica nos iPhones. Principalmente no mais recente modelo lançado até o momento desse vídeo, da Apple, que é o iPhone 7, tá? Então vamos lá, pra você fazer esse truque aqui é muito simples, você só vai precisar ter o teclado do Google instalado, que no caso é o Gboard. Então, se você tem um aparelho da Motorola, por exemplo, ele já vem de fábrica com esse teclado aqui. E vamos lá mostrar pra vocês como fazer essas opções aí de personalização que existe dentro dele. Tudo que você precisa fazer é vir aqui na barrinha pra procurar apps, ou então abrir o teu teclado, seja onde for você abre o teu teclado. Pode abrir aqui mesmo no YouTube, dando um clique em alguma barra. Aí, o que você vai fazer? Aqui, você vai clicar no símbolo onde tem o botão do Google, aqui ó, redondo. Dê um clique em cima, você vai vir nessa segunda opção, que são as opções de tema. Aqui então, é super simples, você tem vários estilos e cores aqui que você pode estar utilizando, como você pode ver. Então, tudo que você vai precisar fazer é escolher um que seja branco. Pode ser este com o botão de envio azul, ou o botão de envio verde, enfim, qualquer opção desta aqui vai funcionar. Só que é interessante que você utilize o fundo branco, porque é o do iPhone. Mas, se você quiser colocar uma imagem também dá pra fazer. Então, vamos lá. Você vai vir aqui, vai escolher a opção que você quer. E agora, você vai marcar bordas nas teclas. Então, você habilitou a opção de bordas nas teclas, você clica em aplicar. E olha só então, o teu teclado vai ficar com um visual bem mais bonito, né? Bem mais moderno do que o do iPhone. Mas, é o mesmo teclado, tá? É muito bacana, galera. O Gboard tem diversas opções. Tem aqui o modo de escrita por gestos. Tem a opção do tradutor. Tem como você pesquisar no Google por ele. Tem várias opções de personalização. Enfim, tudo isso aqui você pode configurar por aqui, ó. Digitação por voz. Outra coisa que você pode fazer é, caso você queira, apenas se você quiser, você também pode colocar uma imagem de fundo, tá? Então, vamos colocar aqui uma imagem de fundo só pra mostrar como ficaria. Então, ele fica com as mesmas bordas aqui, né? Que é do iPhone, mas o fundo já não é mais branco, né? E aí, fica ao teu critério. Gostou do vídeo? Deixa o gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo nas redes sociais com seus amigos. E, galera, nos vemos como sempre em um próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho